É Natal, é Natal, é Natal Olá, olá, esteja um bom Natal Olá, 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 olá Olá, 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 olá Oh, 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 bom Natal Oh, 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 tenham um Feliz Natal e bons presentes E aí E aí E aí E aí E aí Feliz Natal e tenha tudo bom! Feliz Natal e bom Ano Novo! Feliz Natal e bom Ano Novo!